Que o Elon Musk e suas empresas surpreendem o mundo todo não é novidade pra ninguém E desta vez viralizou um vídeo aí na internet Onde podemos ver aqui, né, segundo reportagem aí do SBT News que fala Foguete dando ré? Entenda o novo lançamento de Elon Musk Vídeo mostra a captura da nave não tripulada NASA encomendou dois modelos para levar astronautas à lua nesta década Diz aqui a reportagem do SBT News E aqui na reportagem do SBT News tem também um vídeo, né, que a gente vai assistir aí juntos Não, please! Sem pé de pano Vamos dar uma olhada neste vídeo que tá viralizando aí nas redes sociais Olha lá pé de pano O foguete tá vindo ao contrário, tipo dando uma marcha ré Impressionante, né, pé de pano? Incrível Isso aí é sensacional Você viu só pé de pano Isso aqui é sensacional realmente Olha que bacana, hein Não à toa o vídeo viralizou, né, porque realmente é algo, eu diria aí, incrível, algo surreal As pessoas comemorando, como se fosse muito mais que uma final de Copa do Mundo Mas realmente é impressionante mesmo essas imagens, né Vamos dar uma olhada aqui na imagem principal, né, que é quando tá vindo lá de cima Olha lá pé de pano, que sensacional E a velocidade tá caindo, ó, 160 por hora, 140, tá vendo? Ele vai desacelerando até pousar certinho no local Isso aí realmente é incrível Eu gostei demais de ver tudo isso Você gostou, pé de pano? Eu também gostei É isso aí, pessoal Com essas imagens aí, né, imagens Me dê as imagens com B Que eu finalizo este vídeo Um bom domingo a todos, né Deixem o like, comentem aí o que vocês acharam disso tudo E vamos que vamos, né Deus abençoe a todos Muito obrigado e até o próximo vídeo Deixem o like e ativem o sininho É isso aí, faz com o pé de pano, disse Valeu Acabou